Oi gente, tudo bem? Eu quero falar nesse vídeo pra você como você faz pra viver várias vidas em uma vida só. Então, o que acontece? Eu descobri isso tem pouco tempo, porque antes eu estudei jornalismo no Brasil e eu estava muito acostumada a ler romances, lia vários romances, histórias, enfim. E um dia eu estava lá, ainda estava no Brasil, eu tinha 23 anos de idade e eu estava conversando com um amigo meu, o Ebert, que talvez até se ele estiver vendo esse vídeo ele vai lembrar disso. E eu falei com ele, ah, Ebert, você lê livros, eu leio muitos livros. E ele falou, não, eu só leio livros técnicos, livros que me ajudam a evoluir profissionalmente. E aquilo que me caiu uma ficha, porque na época eu já não estava, eu já estava saindo do jornalismo e indo para negócios, né? Desde quando eu tinha 22 anos, eu já queria criar uma empresa, queria ir para a área de negócios, por isso que eu fiz pós em negócios, mestrado em negócios, comecei a trabalhar só com negócios e até que eu comecei a trabalhar com e-commerce e negócios online. E eu comecei a ler só livros de marketing, negócios, livros técnicos mesmo, para desenvolver realmente, aumentar minhas habilidades, meus conhecimentos nessa área. E há pouco tempo atrás eu estava conversando com o Olivier Roland e ele me falou que, na verdade, eu leio antes de dormir, né? Eu estava lendo livros técnicos antes de dormir. E ele falou, não, você tem que ler livros que não sejam técnicos, senão você coloca a sua cabeça para trabalhar antes de dormir, você não vai conseguir dormir. Então eu falei, mas como que eu faço? Porque eu não quero ler romance. E ele falou, tem uma maneira de você ler algo que não é técnico, que não é romance e que vai te ajudar instruitivamente a você conseguir melhorar a sua vida profissional e pessoal. Então, o que é isso? É ler biografias. Porque você pega a bibliografia de alguém que teve sucesso em alguma área da vida, atualmente eu estou lendo Total Recall, do Arnold Schwarzenegger, e você não é um romance, você aprende porque, claro, ele obteve sucesso em três áreas diferentes, que foi no alterofilismo, eu nem sei como falar isso em português, eu esqueci, mas culturismo em francês, que acho que é... Gente, desculpa, eu vou colocar aqui o nome e fugiu a palavra em português. E como ator de Hollywood e também como político. Sendo um imigrante nos Estados Unidos, eu me identifico com ele por causa disso, porque eu sou imigrante aqui na França, né? E estou também buscando vários caminhos aqui. Então, eu acredito que é uma maneira de você viver várias vidas, né? Lendo biografia, é uma maneira de você se instruir antes de dormir, sem ler romance, né? Uma coisa de você relaxar, porque se você ler livros técnicos antes de dormir, sua cabeça vai ficar a mil e você não vai conseguir relaxar para dormir. E outra coisa interessante, porque eu não queria ler esse livro, porque, não sei se vocês sabem, o Arnold Schwarzenegger, ele traiu a mulher dele, ele teve um filho fora do casamento, e isso... Ah, eu quero, assim, que eu sou a favor da família, quando a pessoa se casa, enfim, ela continua. E se a pessoa quis realmente casar, eu acho que a pessoa não deve trair, entendeu? Então, isso me deixava um pouco incomodada, mas eu falei, eu vou deixar isso de lado, eu vou aproveitar as coisas que ele tem para me ensinar sobre isso. Então, às vezes eu estou lendo livro, às vezes ele utiliza um pouco uma linguagem, né? Fala um pouco de... Enfim, eu tiro aquela parte que eu não gosto dele e pego a parte que eu gosto e aproveito. E é isso também que eu queria falar para vocês. De repente, você tem um mentor, alguma pessoa que você gosta, você admira, as pessoas não são perfeitas, então elas sempre vão ter coisas, defeitos que você não gosta. Você tira aqueles defeitos de lado e deixa o que a pessoa te ajuda, aquilo que a pessoa traz para você de importante, para te ajudar no dia a dia. Bom, é isso aí, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou... Estou aqui em Nantes, eu vou ter que ir porque o parque já estou fechando, enfim. Bom, um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.